Amigos e amigas, irmãos e irmãs, nós vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra. É o ritual da Igreja Católica Apostólica Romana, o ritual da Palavra, nas celebrações em todo o mundo. Portanto, é o momento de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 5 de outubro de 2019. Sábado, vigésima sexta semana do tempo comum, a cor litúrgica é verde, e temos o glória, o creio e a segunda semana do saltério. Antífona da entrada. Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Daniel 3, versículos 31, 29, 43 e 42. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, ó Deus, que mostrai vós poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. 1ª leitura, leitura do livro de Baruch, capítulo 4, versículos de 5 a 12 e 27 a 29. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse, Escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, que o eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora, voltando, buscai-o com zelo dez vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós, para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 69, versículos de 33 a 35 e 36 a 37. O refrão 34a. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurar-des o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que Deus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo o ser que neles vivem. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las. E os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Repitamos. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Aclamação ao Santo Evangelho Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Pois revelastes os mistérios do reino aos pequeninos, escondendo-os dos doutores. Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os Espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? É um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini.novalianca.com.br Liturgia comentada E as revelaste aos pequeninos. Lucas 10, versículos de 17 a 24 Certa vez, vi alguém com uma camiseta que me chamou a atenção. Trazia o desenho de um alto de morro onde, em primeiro plano, um grupo de magos e cientistas examinava as estrelas com lunetas, binóculos e telescópios. Em segundo plano, atrás de uma moita de capim, escondia-se Jesus, cercado por um bando de criancinhas. E Jesus tinha o indicador sobre os lábios, na vertical, como se dissesse Não digam a eles que eu estou aqui. Aquela camiseta denunciava de forma brincalhona A nossa antiga ilusão de buscar a Deus nas alturas Quando ele já desceu E se pôs no nosso nível Tornando-se acessível a todos Desde a encarnação do verbo Toda a elucubração teológica Se revela como insano esforço de homens que pretendem transformar sua relação com Deus Em uma espécie de árdua conquista Quando, ao contrário, o próprio Deus, revestido de nossa fraqueza humana, Se dá de graça aos pequeninos Mais recentemente, passou entre nós o irmão Francisco Lembrado pela liturgia de hoje Espalhando a paz pelas ruas de Assis Livre, pacífico e pobre Tinha todo o tempo do mundo para Jesus e para os irmãos Foi pensando nele que escrevi o soneto Francisco Em tudo a procurar o mais pequeno Em tudo a preferir o mais oculto Lá vai Francisco a projetar seu vulto Que logo nos recorda o nazareno Não ergue a voz nem o falar sereno Não nos condena A todos leva indulto Amar e sempre amar Eis o seu culto No coração de paz e bem tão pleno De pés no chão De roupa remendada Atraindo as calhandras pela estrada Lá vai o polverélio de Assis E dizem que na história deste mundo Ninguém viveu o amor assim profundo Ninguém viveu tão pobre e tão feliz Orai sem cessar Mantenho em calma e sossego a minha alma Salmo 131, versículo 2 Santo do dia Hoje Dia 5 De outubro de 2019 Beato Francisco Xavier Celos Francisco Xavier Celos nasceu no dia 11 de janeiro de 1819 na Alemanha Filho do casal Magno e Francisca Teve na família o grande incentivo para sua vida de consagração a Deus Em 1842 abraçou o carisma da congregação do Santíssimo Redentor Fundada por Santo Afonso Maria de Ligório Impressionado com as informações sobre a falta de assistência religiosa e social Aos imigrantes alemães nos Estados Unidos da América do Norte Pediu para trabalhar como missionário naquele país Recebeu a ordenação sacerdotal na igreja de São Tiago de Baltimore Em 1843 Dedicando todo o seu apostolado à causa dos imigrantes alemães naquele país Alguns meses depois foi transferido para Pittsburgh Na Pensilvânia Onde trabalhou como vice-paroco de João Neumann Superior da Comunidade dos Redentoristas Participou nas missões das paróquias em várias localidades Sempre se distinguindo como grande pregador Como confessor e zeloso pastor dos pobres e marginalizados O ponto fundamental do seu apostolado era O ensino da catequese para o crescimento da comunidade paroquial Cuidou também da formação de outros redentoristas Infundia nos seminaristas entusiasmo, espírito de sacrifício e zelo apostólico Em 1866 Contraiu a febre amarela Ele suportou a enfermidade com paciência e resignação Mas, por isso, foi obrigado a se afastar de quase todas as atividades pastorais Faleceu na noite de 4 de outubro de 1867 Reflexão A disponibilidade e a sua natural amabilidade em acolher e entender as necessidades dos fiéis Fizeram de Francisco Xavier Celos Um excelente confessor e guia espiritual Tanto que muitas pessoas o procuravam Oriundas de lugares distantes Os fiéis O descreviam como um missionário Com um eterno sorriso nos lábios E de coração generoso Principalmente para com os carentes e marginalizados Oração Ó Deus Deus Pai de bondade Zelai pelos imigrantes espalhados pelo mundo e dai-nos Pela inspiração de Francisco Celos A alegria Em vos servir Nos mais necessitados Por Cristo nosso Senhor Amém Esse texto foi escrito pelo padre redenturista Evaldo César de Souza Para o site A12.com E eu fiz estas imagens Para o meu canal no Youtube Paulo Roberto Maciel E também para o blog Repórter Paulo Maciel Ponto blogspot.com O facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio E o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Podem divulgar livremente Da minha parte A divulgação é livre Porque eu sigo Aquilo que Jesus falou Que Jesus nos determinou o seguinte Ide pelo mundo e evangelizai O que de graça recebestes Deem também de graça Shalom Adonai A paz De nosso Senhor Jesus Cristo Shalom Paz Adonai Deus A paz de Deus De Jesus De nosso Senhor Maranata Ou Maranatá Expressão aramaica Do dialeto de Jesus Quer dizer Senhor vem É a segunda vinda de Jesus E eu Shaddai Deus Todo poderoso Ele há De Providenciar Acredite Cris Cris